Eu e a Jumenta O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar O meu vizinho me dá A Jumenta pra mim andar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa É boa de galopar Oh, bicha boa Oh, bicha boa Oh, bicha boa É boa de galopar O Tajuazê Montado na Jumenta Eu fui pra Coisa Olinda Montado na Jumenta Vem pro Ceará Montado na Jumenta Eu fui até o Piauí Montado na Jumenta Eu voltei pra Maurití Montado na Jumenta Fui pra Palestina Montado na Jumenta Vem pro Piauí de novo Montado na Jumenta Vem pro Piauí Montado na Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Vem pro Piauí de novo Alô meu amigo Frank Rodrigo Eu e a Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Oh bicha boa Oh bicha boa Oh bicha boa Oh bicha boa É boa de galopar Oh bicha boa Oh bicha boa Oh bicha boa É boa de galopar Fui pra Juazeiro Montado na Jumenta Eu fui pra Barbada Montado na Jumenta Fui até o Milagre Montado na Jumenta Fui pra Mauritim Montado na Jumenta Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Eu e a Jumenta Não tem pra mim quem Eu e a Juju Só anda mais de cem Oh bicha boa Oh bicha boa Oh bicha boa É boa de galopar Oh bicha boa Oh bicha boa Oh bicha boa É boa de galopar Piripiri, piripiri, piripiri Oh, bicha boa, é boa de galopar Piripiri, piripiri, oh, bicha boa, é boa de galopar Oh, jumenta, velho, boa, menino Eita, pô, Rosão, segura a pisapinha aí, menino J.G. Produções Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Eu rodo a banda do mundo pelo amor dessa coroa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa, eu quero ver que a mala peste encosta em minha coroa Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Olha, meu carro é uma rairo, é um carro importado Bota com minha unha dentro, e a sopa do lado Escuta o sonho paredão, zelado Com o amor dessa coroa eu vou morrer embriagado Lapa de nega boa, Lapa de nega boa Lapa de nega boa Eu rogo a banda do mundo pelo amor dessa coroa Põe lá meu carro, é um arraio, é um carro importado Bota minha mulher dentro, e a sopa todo lado Escuta o sonho paredão, zelado Com o amor dessa coroa, eu vou morrer em meio agado Lapa de nega boa 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 Quero ver que a banda peste encostar em minha coroa Lapa de nega boa 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 Eu rogo a banda do mundo pelo amor dessa coroa JG Produções Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vier Eu dançou tanto, tanto, sem parar Eu dançou tanto, tanto, sem parar Mas eu chamei e ela não veio Eu comecei a dançar a dança do bracinho Ela parou e ficou me olhando E de repente começou dizendo assim Me chama que eu vou Me chama que eu vou Dançar a dança do bracinho Me chama que eu vou Eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar a dança do Brasil Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vinha Eu danço, danço, danço sem parar Ela tá dançando pertinho de mim Acho que vou chamar ela pra dançar Se eu chamar e ela não vinha Eu danço, danço, danço sem parar Quando eu chamei e ela não veio Eu comecei a dançar a dança do Brasil Ela parou e ficou me olhando E de repente começou dizendo assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou, eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar a dança do Brasil Me chama que eu vou, me chama que eu vou Eu vou dançar assim Me chama que eu vou, me chama que eu vou Me chama que eu vou dançar a dança do Brasil Música 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 E me chama de velho, de velho não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha, o rei da mulherada Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Pode vir morena, pode vir novinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Tem umas coroas e tem umas novinhas Quero ouvir você dançando e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o rei da pisadinha Música Segura aí, índio, vai, índio, velho Música O nome dele é Tarciso César Bora, meu menino E me chama de velho, de velho Não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha O rei da mulherada E me chama de velho, de velho Não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha E toco qualquer parada E me chama de velho, de velho Não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha O rei da mulherada E me chama de velho, de velho Não tenho nada Eu sou o rei da pisadinha E toco qualquer parada Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançar com o rei da pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançar com o rei da pisadinha Pode vir morena, pode vir lourinha Se quiser dançar porró, tem que ser na pisadinha Tem umas coroas, também umas novinhas Se quiser dançar porró, tem que ser na pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o Zé da pisadinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Rebola e dá uma reboladinha Quero ouvir você dançando com o Zé da pisadinha Ai, que eu te pego, novinha Quantos aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu Quantos aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu E ela senta de lado no bar do motel Tereu, Téu, Téu, Téu Ela senta de lado na mostrando o seu xaxéu Tereu, Téu, Téu Quantos aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu E ela senta de lado no bar do motel Tereu, Téu, Téu Ela senta de lado na mostrando o seu xaxéu Tereu, Téu, Téu E ela senta de lado na mostrando o seu xaxéu Tereu, Téu, Téu Quantos aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu Quantos aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu E ela senta de lado na mostrando o seu xaxéu Tereu, Téu, Téu, Téu As novinha de 18 já tá no motel Tereu, Téu, Téu Esse aninhos você tem? Tereu, Téu, Téu E ela senta de lado no bar do motel Tereu, Téu, Téu As novinha de 18 já tá no motel Tereu, Téu, Téu Téu, Téu O seu aninhos você tem? Tereu, Téu E ela senta de lado na mostrando o seu xaxéu Música Alô meu amigo, Antônio Medeiros, Produções Música Eu disse a final de semana, eu sou da vacacia Eu saio na zoeira e vou putir com meu paredão Manda mensagem no Facebook, no WhatsApp A galera do posto dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o isto do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, secado de menina Bebo rico e trago, dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso não tá de cem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso não tá de cem Da iris mod, impossível tá em Colomeira Eu disse a final de semana, eu sou da vacacia Eu saio na zoeira e vou putir com meu paredão Manda mensagem no Facebook, no WhatsApp A galera do posto dizendo que hoje tem Mulher top de primeira, o isto do bom na mesa E nessa brincadeira acho que vou me dar bem Amanhecer o dia, secado de menina Bebo rico e trago, dizendo que hoje tem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso não tá de cem Hoje tem, hoje tem Hoje tem balada, hoje eu vou pegar alguém Hoje tem, hoje tem O isso, mulher bonita e no bolso não tá de cem Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado em muito louco, travado em comba e no ração Estilo paniquete, boa pra chuchu Vestido brinco sim, só quer andar de rio Ela é perigosa, só quer barriar Danada é gostosão, só quer tequila ou de pá Eu chamei pra dançar e pra viver comigo E nesse vai e vem, virei até o seu marido Só que eu não sabia que esse avião era casado comigo Traia eu e o Ricardão Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado em muito louco Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado em muito louco, travado em comba e no ração Estilo paniquete, boa pra chuchu Vestido brinco sim, só quer andar de rio Ela é perigosa, só quer barriar Danada é gostosão, só quer tequila ou de pá Eu chamei pra dançar e pra viver comigo E nesse vai e vem, virei até o seu marido Só que eu não sabia que esse avião era casado comigo Traia eu e o Ricardão Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado em muito louco Minha mulher me traiu com meu cachorro Tá me chamando de louco Cheguei em casa, encontrei o Ricardão Sentado em muito louco, travado em comendo ração Agora vamos visitar a Bahia Menina, eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou na saforrola em remanço da Bahia Menina, eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou na saforrola em remanço da Bahia Eu vou pra Estabona, Jiquiés, Leos Eu vou pra Salvador e Tabera, Viara Eu vou pra Rio Barbosa, vou pra Feira de Santana Ô Cidade Baiana, eu vou passear Menina, vem comigo, quer te levar Eu tô gramado em você, diz meu coração Eu vou até levar você pra Sebastião Eu vou até pilão arcado visitar o meu povão Menina, vem comigo, quero te levar Eu tô gramado em você, diz meu coração Eu vou até levar você pra Sebastião Eu vou até pilão arcado visitar o meu povão Menino eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou dançar por rola em remanço da Bahia Menino eu vou embora, vou com muita alegria Eu vou dançar por rola em remanço da Bahia Eu vou pra Itabuna, Jiguier e Leos Eu vou pra Salvador, Itabera, Biara Eu vou pra Riva Rosa, vou pra Feira de Santana Cidade baiana, eu vou passear Menino vem comigo, quero te levar Eu tô gamado em você, diz meu coração Eu vou até levar você pra Sebastião Eu vou até pilão marcado visitar o meu povão Menino vem comigo, quero te levar Tô gamado em você, diz meu coração Eu vou até levar você pra Sebastião Eu vou até pilão marcado visitar o meu povão Alô meu amigo, você é da barba? Baira esmove, o símbolo da economia Ela chamou dançando e eu brinquei meu confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Ela chamou dançando e eu brinquei meu confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Uma mão na cabeça, outra no joelhinho Descendo, descendo, descendo Eu convido ela pra dançar E o povo ficou rola, não sabia nem dançar E fiquei só enrolando E rola, e rola, e rola, e rola, e rola, vai que gola Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Ela chamou dançando e eu fiquei meio confuso Ela tá dançando a dança do parafuso Uma mão na cabeça, alta no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Uma mão na cabeça, alta no joelhinho Descendo, descendo, mexendo a cinturinha Eu convidei ela pra dançar e o povo ficou rolando Eu não sabia nem dançar e fiquei só enrolando Enrola, 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 enrola Mas vai que gola! Enrola, 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 enrola Mas vai que gola! Eu sou feliz por ser assim Faço tudo o que ele faz Pega a mulher ser vaqueiro Aprendi com o meu pai Meu pai foi sempre chorado E o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo Faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro apaixonado E amo a vida do gado Derrubo o boi na faixa, mulher Pegue o dono pé Meu pai foi sempre chorado E o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo Faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro apaixonado E amo a vida do gado Derrubo o boi na faixa, mulher Pegue o dono pé Sou feliz por ser assim Faço tudo o que ele faz Pega a mulher ser vaqueiro Aprendi com o meu pai Pega a mulher ser vaqueiro Aprendi com o meu pai Meu pai foi sempre chorado E o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo Faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro apaixonado E amo a vida do gado Derrubo o boi na faixa, mulher Pegue o dono pé Meu pai foi sempre chorado E o carro cheio de mulher Eu que não sou nada beijo Faço tudo o que ele quer Sou vaqueiro apaixonado E amo a vida do gado Derrubo o boi na faixa, mulher Pegue o dono pé Sou feliz por ser assim, faço tudo que me faz Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai Pega a mulher, ser vaqueiro, aprendi com o meu pai É isso aí galera, pega a mulher, ser vaqueiro Aprendi com o meu pai Ela quer ficar bem pertinho do palco pra mexer Quando toca pisadinha, as novinha quer descer Esse som que é da hora que faz as vinas virar Depois de tomar um, ande se mexe sem parar Faz mão no chão, faz mão no chão Faz mão no chão, bubu pra cima As novinha quer descer, faz mão no chão Faz mão no chão, faz mão no chão Bumbu pra cima, as novinha quer descer Ela quer ficar bem pertinho do palco pra mexer Quando toca pisadinha, as novinha quer descer Esse som que é da hora que faz as vinas virar Depois de tomar um, ande se mexe sem parar Faz mão no chão, faz mão no chão Faz mão no chão, bubu pra cima As novinha quer descer, faz mão no chão Faz mão no chão, vai Faz mão no chão, vai Faz mão no chão, bubu pra cima As novinha quer descer, faz mão no chão Faz mão no chão, vai Faz mão no chão, bubu pra cima As novinha quer descer Ah, meu amigo, olha você Alô, Valmir, cerveja, aquele abraço Eu tô bebendo, eu tô chegando, é turbinado No meu carro importado, eu faço a abalação O uísque Red Bull só tem gata de cinema Dinheiro não é problema, é a solução Eu tô bebendo, eu tô chegando, é turbinado No meu carro importado, eu faço a abalação O uísque Red Bull só tem gata de cinema Dinheiro não é problema, é a solução Eu ganho o meu dinheiro, faço o dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Andar de carro novo, solteiro e mudar a mulher Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Andar de carro novo, solteiro e mudar a mulher Ganho dinheiro trabalhando noite e dia Passa minha correria e é claro com muito amor Essa é a vida que eu levo em pé, estamos quando é por isso Que eu tenho a fome e me chamo de apostador Eu ganho meu dinheiro e faço o dedo que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Um abraço pra minha gravadora CD Santos Alô Silo Santos, xerife apaixonado Alô Carlinhos, teclados ao vivo Ganho dinheiro trabalhando noite e dia Faço a minha correria, é claro, com muito amor Essa é a vida que eu lavo, empresta no grande É por isso que todo mundo me chama de apostador Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Eu amanheço o dia na flota do cabaré Eu ganho meu dinheiro e faço o dele o que eu quiser Andar de carro no solteiro e muita mulher